Ah, 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 ah A bunda, a bunda, a bunda, a bunda, a bunda, a barra Ela abre, ela crava, ela vai descendo com a bunda na vara Abre, ela crava, ela bate, 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 bate com a bunda na vara A wattage, 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 visualize mina pra seu terra Putaria rola solto nesse pique o tempo voa Putaria, rola solto nesse pico, tempo vô Vou sentar nesse Injibô Vou sentar nesse Injibô Ela veio quente E hoje eu tô fervendo Ela veio quente Esse é o DJJR, bota a esquina pra sentar Esse é o DJJR, escuta o que eu te digo Moleque é brabo, futuro pai dos seus filhos Dodo 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 Ela abre, ela trava, ela vai descendo com a bunda na vara Ela abre, ela trava, ela bate, 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 bate com a bunda na vara Puntar, putar, putar, putaria, rola, solto nesse pico tempo voa Puntaria, rola, solto nesse pico tempo voa Vou sentando assim de boa Vou sentar na Cindy Boa Que ela, que ela, que ela, que ela veio quente E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente Vou sentar na Cindy Boa Esse é o DJJR, bota as mina pra sentar Esse é o DJJR, escuta o que eu te digo Moleque é brabo, futuro pai dos seus filhos Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado